Olá meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô ensinando uma técnica que chama camuflagem. Essa pele toda princesinha, toda bonitinha aqui, ó, óbvio que ela não é assim. E você vai ver já logo no começo do vídeo. Mas se você quiser aprender todo o passo a passo, todas as dicas, assiste o vídeo até o final porque tá muito legal. E aproveita já agora, ó, no começo, já dá aquela curtidinha pra me ajudar e junta tudo aí e vamos lá começar. Bom, o que é camuflagem? Camuflagem nada mais é do que uma técnica que você utiliza de corretivos coloridos pra disfarçar, amenizar imperfeições como manchas, acnes, melasma, enfim. Sabe quando você chega numa loja e aí você olha na parte de corretivos, aquele verde, laranja, amarelo, lilás, aí você olha e fala assim, quem que usa um negócio desse? Posso garantir que depois desse vídeo você vai usar, porque eu tenho certeza que você vai querer testar, né? Mas óbvio que você não vai chegar, vai pegar as quatro cores lá e vai falar assim, vou passar tudo na cara e vai adiantar. Não é bem assim. Cada cor existe a sua função. Por exemplo, o laranja, ele é indicado pra peles negras e morenas, mas também é indicado pra quem tem aquelas olheiras arroxeadas, amarronzadas, manchas escuras, né? Que são causadas por acúmulo de melanina naquela região. O verde é usado pra quem tem rosácea, acne, ou seja, manchas vermelhas, que nem essas aqui que eu tenho assim, ó, um pouquinho, na pele, ela vai neutralizar, porque nada mais é, nada mais do que isso, na verdade, é você neutralizar uma cor com a outra, né? O amarelo, ele vai também ser para olheiras arroxeadas, porém, quando é mais intenso o roxo. Por exemplo, aquelas olheiras que elas são causadas por conta de má circulação, acúmulo de vasos, hematomas, sabe quando a gente opera e fica aquele roxo super forte? Então, o corretivo amarelo, ele vai ser para isso, para amenizar esse tipo de imperfeição. E o lilás, ele vai servir aí pra amenizar, neutralizar cores amareladas ou amarronzadas e escuras, assim como mancha de sol, melasma, sardas, enfim. Mas, você não vai pegar e vai catar todas as cores? Vai, ai, é isso, é aquilo, e eu espero que você tenha anotado tudo, hein? Cada corzinha ali, pra que que serve? É muito importante você entender o seu rosto e a sua imperfeição antes de qualquer coisa. E é óbvio que você não vai pegar o corretivo e vai colocá-la na cara e sair com ele verde, roxo, enfim, e vai achar que vai neutralizar sozinho. Não é bem assim, existe uma técnica toda certinha pra você fazer isso e é isso que eu vou ensinar agora pra vocês. Bom, lavei o meu rosto com meu sabonete normal, hidratei e já passei meu primer. Mas, antes de tudo, eu vou dar uma diquinha pra você. Sabe quando você acorda com o olho muito cansado? Tá bem inchado, aquela olheira bem fundo e você precisa sair e tá com o olho bem bonito? Então, uma dica pra vocês é o seguinte, você pegar uma colher, sim, uma colher que você tenha na tua casa, pega um pouquinho antes de você começar a se arrumar, coloca ela na geladeira. Por quê? Ela vai deixar essa parte aqui, né, o metalzinho dela mais geladinho e isso vai ajudar você a fazer uma compressinha gelada aqui no seu olho, na sua olheira e vai dar uma desinchada no seu olho. Três minutinhos, cinco minutinhos que você deixe em cada olho já vai ajudar muito, fazer muita diferença aí. Outra ideia, outra dica muito boa e que eu estou muito apaixonada é esse produtinho aqui da MAC. Ele é um produtinho que é à base de cafeína, então ele vai ajudar a hidratar o seu olho que é muito importante, toda a parte da hidratação e vai ajudar a amenizar as olheiras, tanto o rostinho quanto o inchaço e você vai passar exatamente assim, ó. Se você não tiver esse, use algum creme para a parte dos olhos, tá gente? E eu vou passar com esse dedinho aqui, o anelar. Não sei se vocês sabem disso, mas o nosso dedo anelar é o dedo mais sensível que a gente tem na nossa mão. Então, como a gente vai aplicar produto nessa parte que é a mais sensível do nosso corpo, então é super indicado você passar qualquer creme nos olhos ou passar produto que seja de uma forma mais sensível com esse dedinho aqui, o anelar. Então, ó, passei esse creme e se você não tiver esse, gente, use o que você tem em casa. O importante é ser específico para o olho, tá? Porque creme de rosto e olho são diferentes. Essa é uma dica boa aí. E agora eu vou mostrar as paletinhas que eu tenho aqui. Eu tenho essa daqui da Unimakeup, que ela já vem com as quatro cores, tá vendo? Que esse é um laranja mais avermelhado, mas que super funciona, ó. O lilás, o amarelo e o verde. Já tá até usadinho aqui. E aqui em cima vem os corretivos para neutralizar, para você passar por cima. É uma paletinha bem legal, gosto bastante. Tenho essa daqui da MAC. Espera, deixa eu abrir aqui. Mas essa daqui da MAC, ela só vem o amarelo e o laranja, que é um laranja mais salmãozinho, assim, ó. Dá pra ver aí? E as cores de corretivo também. Essa paleta, ela tem três tons, se eu não me engano, na MAC, tá, gente? Para peles negras, médias e mais claras. Eu uso pra pele mais média, porque vocês já sabem, né? Eu adoro pôr tudo um tom acima, então, por isso. E tenho essa daqui, da Makeup Forever, que vem o verde, vem um laranja mais salmãozinho, mais claro. Vem o amarelo e dois tons de corretivo. E às vezes a gente pensa assim, por exemplo, numa paleta dessa, que a gente vê as cores mais escuras, a gente pensa, mas aonde que a gente vai usar isso? Gente, você vai usar, você usa pra contornar, sabe? Usa pra alguma coisa assim, você vai achar função, vai por mim. Mas hoje, a que eu vou usar é essa daqui, da Makeup Forever. E vou começar fazendo o quê? Eu tenho aqui mais roxinho, tenho vazinho e tenho as marcas vermelhinhas na minha pele. Então, eu vou começar pegando esse laranjinha aqui, que é mais salmão, né? Ele é mais claro, aqui da Makeup Forever. E vou começar aplicando com o meu dedinho anelar, em cima aqui da minha olheira. Tudo onde eu tenho roxinho, essas coisas, eu vou passando ele. Você vai ver que a cara vai ficar parecendo toda de uma cor, mas depois vai dar tudo certo. Aí, eu vou limpar o meu dedo aqui numa toalhinha, pra pegar a próxima cor, que eu vou passar o verde em todas essas minhas marquinhas vermelhas, tá? Então, aqui, ó. Porque assim, né, gente? A pessoa não pode comer chocolate, mas não se aguenta. Aí, o que que acontece? A pele fica toda empipocada, toda vermelhinha. Mas fazer o quê, né, gente? Eu amo chocolate. Então, ó. Vou passar também em todas as partes que estão vermelhinhas no meu rosto, dando, ó, com calma, dando batidinhas em cima. Pode ir arrastando com calma e dando batidinhas pra ficar uma aplicação perfeita, tá? E, por fim, nos vasinhos que eu tenho em cima aqui do meu olho, eu vou passar o amarelo. Vocês estão vendo que o rosto vai ficando todo manchado, né, gente? Mas é assim mesmo. E óbvio que você não vai ficar dando batidinhas e espalhando até sumir. O verde tem que ficar, tá? Ó. E agora, a dica é você esperar esse corretivo, né, colorido, dar uma secada na pele. Porque se você já vir direto com o corretivo da sua cor, eu vou passar primeiro dessa paletinha aqui, tá? Mas você pode passar o líquido também, que não tem problema. Mas, esperem um tempinho só, um pouquinho esse corretivo aderir na sua pele. Pra você não colocar o outro já logo em seguida, e você acabando fazer aquela fusão, aquela mistura das duas cores, e não vai dar certo. Então, tenha um pouquinho de paciência e espere um pouquinho. Agora, já vejo aqui, ó, que tá meio sequinho. E vou vir com o corretivo mais claro por cima, pra já começar a neutralizar isso daqui. Então, eu vou pegar esse daqui, que é um corretivo mais da minha cor. Que corretivo, lembrando, tá, gente? Tem que ser uma cor acima. Uma cor abaixo do nosso tom de pele, né? E vou vir com ele dando batidinha. Agora, eu não posso arrastar, porque se eu arrastar, eu vou tirar o que tem embaixo. Então, por todo o rosto. Aí, agora, é aquela hora que você leva um susto. Você fala, meu Deus do céu, deu tudo errado. Não, não deu. O segredo é você esperar secar um pouquinho, novamente, e aí você vai fazer o processo da pele normal. E a base que eu vou colocar hoje por cima é essa daqui, a Super Stay, da Maybelline. Eu falei dela no Instagram semana passada, dei de dica de produto, que atualmente, gente, ela é minha queridinha. Ela fica bem sequinha, ela promete durar 24 horas e tem uma cobertura incrível. E vou passar ela do jeito que eu sempre passo, normalmente, com a minha esponjinha da Real Techniques. Então, vou passar ela aqui na minha mão. Vou fazer as pintinhas. E começar a aplicar. E depois, eu vou passar o meu corretivo. Esse daqui que eu tô usando também tem sido o meu super queridinho, que é o 24 horas da Estúdio Fix. E vou passar aqui, normalmente. E agora, óbvio, gente, que depois, quando você fizer contorno, colocar blush, iluminar e tudo mais, você não fica tão branco e tudo mais. Mas o importante é que a pele, ela tá com acabamento bonito, ela tá amenizando aí as imperfeições que eu não gosto, tá? E que, com certeza, vai ajudar vocês a amenizar de vocês também. E só pra não ficar com a pele... Na verdade, assim, eu escolhi produtos que têm acabamento mais sequinho pra eu não ter que colocar muito pó. Porque, se não, quanto mais produto você ir colocando, mais sua cara vai parecendo um reboco. E essa não é a intenção. Então, eu só vou passar um pozinho, que esse daqui é o Mineralize da MAC também. Ó, a minha cor é o Mirium. E vou passar onde? Só na minha zona T. Que é aonde a gente, geralmente, tem mais oleosidade, né? E um pouquinho só aqui por cima do corretivo pra dar uma seladinha. Ó, só o que sobrou aqui no pincel, eu passei aqui no resto, assim, porque eu tenho mania, né, gente? Mas precisa? Não precisa. Mas, ó... Então, a pele, vocês veem que ela tá já com uma cobertura bem melhor, tá bem bonita, tá bem, bem feita aqui, que eu tô vendo no espelho. A pessoa se acha, né? Tá bem, bem feita aqui. Mas, enfim, o foco dessa maquiagem realmente era mostrar a camuflagem e a pele como você faz. Aí, agora, você contorna, ilumina, passa blush, faz o olho, enfim. Usa aí e abusa do jeito que você preferir. E, obviamente, mais uma vez lembrando, essa técnica é pra amenizar alguma imperfeição. Ela não vai sumir a sua imperfeição, né? Se você quiser realmente sumir e tratar, procure uma dermatologista que ela vai te ajudar muito melhor, né? Que ela estudou pra isso, no caso, eu não sou médica. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem seu joinha aí pra mim, tá bom? E comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês vão usar essa técnica, qual que é o corretivo que vocês preferiram, né? O verde, ou... o laranja, o verde, o amarelo ou o lilás. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Mua! Mua!